Bom, agora nós vamos trabalhar com seleções, em seguida com retoques de imagem, mas ainda no nível iniciante, tá bom? E nós vamos abrir o arquivo número 1, Escritório Uptype. Uma seleção é um recurso que restringe o trabalho do Photoshop numa determinada área, e nós vamos começar trabalhando com seleções de formas prontas, uma forma retangular e também uma forma elíptica. As ferramentas de seleção estão na caixa de ferramentas, nesse segundo grupo. Com o botão direito do mouse, você pode então selecionar uma série de opções. Nós vamos começar com a seleção retangular. Eu vou traçar uma seleção em qualquer área para mostrar para você o seguinte, que tudo que vai acontecer agora vai ficar restrito neste espaço. Então eu fiz uma seleção retangular e vou abrir o comando Color Balance. Nós já sabemos onde ele fica. Então aqui eu vou fazer simplesmente algumas alterações. Então reparem no seguinte, tudo está acontecendo dentro da seleção. O que está fora da seleção está protegido. Então esse é o conceito básico de uma seleção. Vou cancelar aqui, e para desmarcar uma seleção, Menu Select, que é o menu de seleções, e o comando é o Deselect. Mais uma vez. Eu marco a seleção retangular e imediatamente nós observamos o que acontece na barra de controle. Repare que ela mudou. A barra de controle sempre muda conforme a ferramenta que você escolher. Uma seleção, ela também tem comportamentos, que são essas quatro opções logo aqui em cima. A primeira opção chama-se New Selection. Então eu vou criar apenas seleções novas. Então você vai clicar, manter o botão do mouse pressionado e vai arrastar o mouse. E você cria então uma área retangular. Essas formiguinhas que estão correndo agora aqui na sua tela representam a área selecionada. E o nome desse efeito justamente é Marcha de Formiguinhas. Se agora eu selecionar algo do lado da primeira seleção, a primeira foi desmarcada. Por quê? A opção que nós estamos utilizando aqui em cima é a opção New Selection. Então ele mantém apenas seleções novas. Mas se eu quiser manter uma seleção ativa e quiser somar outras áreas, agora eu escolho a opção Add to Selection. Então a partir de agora eu vou adicionar novas áreas às seleções anteriores. Eu posso inclusive combinar todas elas como eu acabei de fazer. Então essa aqui é a opção Add. A terceira opção chama-se Subtract from Selection. Então eu vou subtrair áreas da minha seleção. Então olha só. Eu comecei a traçar um pouquinho acima e à direita da seleção atual e conforme as seleções se encontram, você começa então a perceber a subtração. Então você vai eliminando parte da seleção, inclusive internamente. Olha essa parte aqui. Foi eliminada. Se eu chamar um comando Heal Saturation, por exemplo, nós vamos perceber que toda a troca de cor acontece menos na área que foi subtraída. Vou cancelar aqui. E a quarta opção chama-se Intersect. A intersecção mantém apenas as áreas sobrepostas. Então se eu começar a traçar lá longe, à direita, e vai trazendo a seleção. E apenas essa pequena área for sobreposta, quando eu soltar o botão do mouse, é esta área que sobra. Então esta é a opção Intersecção. Mais uma vez eu vou desmarcar a seleção. E agora nós vamos fazer alguns exercícios aqui. Eu vou deslocar um pouco a imagem e vou ampliar um pouquinho o zoom. Vou trabalhar nessa tarja superior. Eu quero trocar cores apenas nesta área. Então a ferramenta é a seleção retangular e a opção deve ser New Selection. Você tem que ter um cuidado de encostar a ferramenta no canto superior esquerdo da sua imagem e traçar. É claro que é possível ainda fazer alguns ajustes. Neste caso, o que nós temos? Uma seleção exatamente nessa tarja. Agora vamos supor que houve um pequeno problema e eu preciso deslocar a seleção com certo cuidado. Se você mantém a opção New Selection ativa, você pode usar as setas do seu teclado para deslocar a seleção. Então reparem nesse canto direito aqui, conforme eu uso as setas do teclado, a seleção é deslocada pixel por pixel. Então aqui estou deslocando para a direita, posso voltar, para cima, para baixo, enfim, fica fácil de ajustar desta forma. Agora que eu tenho a seleção ativa, eu posso então trocar as cores, por exemplo, os tons amarelos, apenas desta área. O que nós estamos fazendo a partir de agora é combinar recursos. Eu estou combinando um recurso de seleção com um recurso de cores. Trocar aqui os tons amarelos. E nós fizemos a troca apenas nesta área selecionada, ok? Finalizando o comando, vou desmarcar a seleção pelo Select. Se eu preciso criar uma seleção que ao invés de ser um retângulo, seja um quadrado, é só manter a tecla Shift apertada. Então você começa a traçar a seleção, ela é um retângulo, mas se eu mantenho a tecla Shift apertada, agora eu tenho um quadrado perfeito. Isso também funciona para outras seleções, está bem? Então aqui um quadrado perfeito. Se eu quiser deslocar, posso usar a seta do teclado. Ou se eu estiver ainda com a opção New Selection, basta levar o cursor para dentro da seleção. Veja, ele mudou de desenho. Virou agora uma seta branca, que vai carregando uma mini seleção. Então agora basta manter o botão do mouse apertado e deslocar a seleção. Uma forma mais rápida de deslocar, está bem? Olha, eu vou desmarcar a seleção. Ctrl D. Nós também podemos trabalhar com seleções elípticas. Botão direito para abrir o grupo. Seleção de elipse. Eu posso fazer uma seleção aqui nesse botão. A questão é, onde eu começo a seleção? Porque fica um pouco mais difícil de encaixar. Nesse caso aqui, por sorte, quase foi encaixar a seleção. Mas não é a melhor maneira de fazer isto. Eu vou desmarcar a seleção de novo. Ctrl D. E agora eu vou pedir para você ir até o menu View do seu Photoshop. E verificar se as suas réguas estão ativadas. Então em View, nós temos a opção Rollers. Se não estiver ativa, basta clicar e você vai ter agora uma régua superior e uma régua na lateral esquerda. Essas réguas, elas trazem guias. Se você vai com um cursor sobre a régua, ele vira uma seta branca. Veja aqui dentro da imagem, eu tenho a cruzinha da minha seleção elíptica. Se eu subo até a régua, agora eu tenho uma seta branca. E é aí que eu puxo uma guia de régua. Basta clicar, manter o botão do mouse apertado e puxa. Nós temos aqui uma guia de régua que vai nos ajudar a encontrar um ponto de tangência para traçar a nossa seleção. Vou fazer a mesma coisa do lado esquerdo. Então, espera o cursor virar uma setinha branca. Clica, segura e puxa. E agora eu tenho uma guia vertical. O que nós encontramos aqui foi um ponto de tangência. Agora sim, com a minha seleção de elipse, eu vou traçar a partir deste ponto. Fica muito mais fácil de encaixar. Ainda assim, é uma elipse. Se eu quero um círculo perfeito, eu mantenho a tecla Shift ativa, apertada. Na hora de soltar, solta o mouse primeiro. Depois você solta a tecla Shift. Se não, a seleção volta a ser uma elipse. Faz aqui um pequeno ajuste. E agora eu posso trocar também a cor desta área. Mais uma vez eu vou usar o Restarturation. Vou de novo trocar aqui os amarelos para um outro tom. Então a seleção é isto. Você restringe o trabalho do Photoshop numa determinada área. E o que nós acabamos de ver foram as seleções retangular e a seleção de elipse. Nós vamos ver na sequência as seleções irregulares, que são os laços. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma